Existem infinitas realidades. As escolhas que fazemos, os pensamentos que temos formam este multiverso. Quando você entende que é o sonhador, o sonho fica mais feliz. À medida que pratico o perdão, sou gentil, compassivo e carinhoso. O mundo muda para você. John Mackey, co-fundador e co-CEO da Whole Foods Market e co-autor de Capitalismo Consciente. Um titã na indústria. Obrigado, John Mackey. Enfrentamos escolhas todos os dias. Podemos nos contrair em medo, raiva e julgamento. Ou expandir em amor. E se esquecer, tudo bem. Porque no próximo momento você pode escolher o amor. Os seres humanos devem florescer. Todo mundo que encontra o negócio deve ser tocado de maneira positiva. O negócio pode ser uma força incrível para o bem. Eu me comprometi a ser um líder melhor e a canalizar mais amor. Minha alma dizia, você tem que seguir ou ir embora. O livro Capitalismo Consciente surgiu dessa experiência. Se há alguém ouvindo e dizendo, realmente, quero gerar mais liberdade financeira para minha vida. E se pudesse dar um conselho a eles, qual seria? Tem sido tão incrível. O ano passado foi um evento transformador. Mudou minha vida. O time é incrível. Meu nome é Lewis Howes. Muito obrigado por estar aqui. Antes de adentrarmos na entrevista de hoje, quero lembrá-los sobre o Summit of Greatness, nossa conferência anual que acontecerá em setembro em Los Angeles. Com David Goggins, Dr. Joe Dispenza e muitos outros palestrantes incríveis. Serão muitos participantes ao vivo, com quem você pode se encontrar e fazer network. E pode ajudar a transformar sua vida. Não deixe de clicar no link na descrição para os ingressos. Mal posso esperar para te ver no Summit of Greatness, aqui em Los Angeles. Bem-vindos de volta à School of Greatness. Animado com nosso convidado, John Mackey. Bom te ver. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Lewis. Animado com a conversa que teremos, pois tenho acompanhado sua jornada e o Whole Foods por tanto tempo quanto consigo me lembrar. Realmente, nos últimos 10, 15 anos no espaço de saúde e bem-estar consciente, mas também no espaço empreendedor e vendo sua história nos negócios. Algumas estatísticas, para quem não sabe, o Whole Foods foi vendido para a Amazon por, se não me engano, 13,7 bilhões. E vocês também estavam fazendo 22 bilhões em vendas anuais antes da venda. Não. É o que fazemos agora. É o que estão fazendo agora, certo? Foi uma jornada de várias décadas para chegar lá. E a coisa que eu realmente aprecio em você e na sua filosofia é como você disse. Eu quero criar um negócio baseado no amor e criar um dos locais de trabalho mais felizes do país ou do mundo inteiro. Você tinha essa visão e essa intenção clara em um mundo. De capitalismo e competição onde uns ganham e outros perdem. Nos negócios especialmente, sabe, 30, 40, 50 anos atrás, como você teve a crença de que do amor e do perdão, além de criar um ambiente de amor de trabalho e de cliente, eventualmente criaria abundância para todos? Sabe, uma das coisas que meu livro mostra é que eu não tinha isso aos 24 anos. Eu não tinha essa visão. É um erro comum que os jornalistas cometem, achando que, de alguma forma, eu elaborei tudo isso quando era apenas um garoto. E agora nós apenas executamos essa grande visão que tínhamos. Mas é mais um processo de emergência, uma descoberta. À medida que você avança, vai descobrindo coisas. Fazer um negócio é uma ótima maneira de descobrir mais sobre si mesmo, mais sobre a vida. E assim, eu falo no livro que, embora eu tenha tido uma amostra do amor quando era bem jovem, em 1984, quando realmente usei éxtase pela primeira vez, que eu realmente vi, meu Deus, isso está no cerne da realidade. O amor é a coisa mais importante. E eu nunca esqueci essa experiência. Isso foi seis anos depois que começamos a Safer Away e depois o Whole Foods Market. Então, o amor veio. Essa energia começou a fluir naquela época. Não era algo que eu tinha no começo. Você estava tentando descobrir como começar o negócio, ganhar dinheiro e ter lucro. Uma das coisas com as quais realmente discordo, não necessariamente do que você disse, mas do que as pessoas acreditam, é que o capitalismo é um jogo de soma zero. Não é. As pessoas pensam assim porque é assim que os jogos são. É assim que os esportes são, certo? Há um vencedor e muitos perdedores. Jeff Bezos e Elon Musk têm muito dinheiro. Eles devem ter tirado esse dinheiro de outras pessoas. Existe um bolo fixo e eles são gananciosos e pegaram um pedaço grande. É assim que a maioria das pessoas pensa. O vencedor leva tudo. Não é assim que os negócios funcionam. Não é assim que o capitalismo é. É esse jogo onde você tem todos esses investidores interdependentes. Você tem clientes, funcionários, fornecedores, investidores e comunidades das quais faz parte. Todos negociam com a empresa voluntariamente para ganho mútuo. E o que você tem nos negócios é essa espiral ascendente onde todos os investidores estão se beneficiando. Há um elemento competitivo no capitalismo onde você tem concorrentes que estão tentando atender aos clientes melhor do que você. Bem, é assim que você faz progresso porque eles estão fazendo coisas melhor do que você. E temos que estudá-los, copiar o que eles estão fazendo melhor que nós e depois aprender sobre isso para superá-los. Esforce-se. Eles deram aumentos a todos em nossa empresa dentro de 30 dias após a fusão ocorrer. Eles queriam estabelecer um salário mínimo de 15 dólares e depois aumentar a partir daí. Nossos fornecedores não só não foram cortados quando o acordo aconteceu, mas a Amazon estudou nossas vendas e contratou muitos de nossos fornecedores e os trouxe para a Amazon. Então, os investidores tiveram um ganho de cerca de 30% em suas ações com o negócio. Até o governo recebeu muitos mais impostos do acordo. Todos ganharam. Sim. A Amazon não só manteve como investiu e apoiou nossas fundações. Whole Foods Market, Whole Planet Foundation, Whole Kids Foundation. Foi uma situação onde todos ganharam. Cada parte interessada se beneficiava. Acho que é isso nos negócios. Os clientes se beneficiam ou não fariam negócio com a empresa. Se não gostam do Whole Foods, há um Trader Joe's ou um Vons na esquina, um Ralph's em L.A. e um Hebb no Texas. Se você faz um bom trabalho, as pessoas fazem negócio com você. Há outros concorrentes lugares para ir. Isso. E se você não está pagando um bom salário às pessoas, se não sentem que têm oportunidades de crescer, se não gostam de como estão sendo tratadas, elas não são escravas. Podem ir embora. Sim. E elas saem. Conseguem empregos melhores o tempo todo. Temos que competir para manter nossos melhores trabalhadores, se não vão aceitar empregos melhores. Vão para outro lugar. Os fornecedores também não são obrigados a negociar conosco. Se atrasarmos um pagamento ou os tratarmos mal, podem simplesmente parar de fazer negócios conosco. Os investidores, quando éramos uma empresa pública por 26 anos, ninguém era obrigado a negociar com a Whole Foods. Quero dizer, se não gostassem da forma como geríamos o negócio, poderiam vender suas ações. E vendiam. E outros compravam. Essa troca voluntária para ganho mútuo eleva todo o sistema. Não é um jogo de ganha-perde. É um jogo de ganha-ganha-ganha. E é assim que o capitalismo continua a elevar este planeta a níveis superiores. Isso significa que todo mundo nos negócios é altruísta e age eticamente em todas as situações? Não. Empresários são pessoas. Eles são de natureza humana. Alguns são gananciosos, outros egoístas, como eu poderia acrescentar. Assim como alguns atletas, advogados, políticos, médicos, porque assim são os seres humanos. Somos programados para sermos gentis e generosos, mas também para competir, vencer, ser egoístas e gananciosos às vezes. Então, os negócios não são exclusivamente gananciosos e egoístas, mas ocasionalmente têm maus elementos. Enfim, meu ponto é que eu realmente amo o capitalismo, porque é o único sistema na história do mundo que é a essência. Você combinou a ciência com o capitalismo, e esses dois juntos são responsáveis por quase todo o grande progresso que vimos neste mundo nos últimos 100 anos. Quem são alguns dos líderes empresariais nos últimos 5 a 10 anos que você realmente admirou ou respeitou, de certa forma, sobre como eles abordam o capitalismo neste mundo moderno de inteligência artificial e redes sociais em comparação com o que era há 20 ou 30 anos? Minha maior consideração vai para os grandes empreendedores que criam grandes organizações e transformam a economia. Quero dizer, sempre fui um grande fã de Steve Jobs, por exemplo. Agora sou fã do Elon Musk. Isso significa que concordo com tudo que o Elon faz ou diz? Não, assim como foi com o Steve Jobs. Mas eles construíram grandes organizações e estão ajudando. Entre Tesla, SpaceX e as outras empresas que Elon está criando, eles estão mudando o mundo de maneiras positivas. Também admiro muito Warren Buffett e Charlie Munger, que acabou de falecer. Se você encontrar Michael Dell, os empreendedores do Google, Sergey Brin e Larry Page, os tipos criativos, eu me identifico desse modo. Então, essas são as pessoas que eu mais admiro. Admirei seu livro, toda a história. Amo como você abordou aventuras na vida amorosa e no capitalismo. É meio que seu comer, rezar, amar, de certa forma, de como viveu em um mundo capitalista e teve um grande amor em sua vida. Sim. Fale sobre sua esposa aqui. Eu estou curioso, porque você cresceu na fé cristã, se eu me lembro bem. Mas então você se tornou ateu por um tempo e depois disso seguiu um caminho mais espiritualizado. Você meio que acreditava em alguma outra coisa e aí entrou em uma jornada espiritual. Como foi isso para você? Bom, então vamos lá. Quando eu era menino, íamos à igreja. Mas assim que nos tornamos adolescentes, meus pais disseram que se não quiséssemos mais ir à igreja, não precisávamos. Meu pai costumava cair no sono. Era uma igreja episcopal e não era particularmente forte. Eles não eram. Não tenho certeza se os próprios ministros acreditavam nisso. Era mais uma coisa social, algo para se fazer no domingo. Mas então, quando eu tinha 18 anos, tive uma experiência. Me apaixonei por uma garota. E eu estava indo e voltando. Tinha acabado de me formar no ensino médio. Estava indo para a faculdade. O mundo estava meio confuso e incerto. E ela me apresentou o cristianismo. Assim, me tornei um cristão renascido quando tinha 18 anos de idade. Eu estava realmente dedicado. Estive sério nisso por alguns anos. Entrei para um grupo chamado Os Navegadores. E praticamente memorizei cerca de um quarto do Novo Testamento, porque eles eram muito apegados a memorizar Escrituras. E a coisa que me afastou disso, à medida que mergulhei mais fundo, estudei filosofia, fiz estudos de religião, foi o problema do mal. O problema com o mal é que, se Deus é todo poderoso e onisciente, todo sabedor e todo amoroso, por que há tanta dor e sofrimento no mundo? E o cristianismo tinha uma resposta que era o pecado original, o livre-arbítrio. Mas isso não me satisfez. Eu não achei que fosse uma boa resposta. Então, me afastei e estudei filosofia. Tornei-me, obviamente, um existencialista, provavelmente um ateu, um agnóstico, mas provavelmente dizia que era ateu porque parecia mais ousado. E eu era apenas um garoto. Jovens gostam de chocar as pessoas. E então, quando eu tinha 22 anos, acabando de completar 22, fiz uma viagem psicodélica com o LSD que mudou minha vida completamente. A única maneira que posso descrever retrospectivamente é que tive o que eu chamaria de morte do ego. E o que eu quero dizer com isso é que nos percebemos como separados. Nos identificamos com nossos corpos. Você é o Lewis. Eu sou o John. Isto é um copo. Isto é uma mesa. E estamos separados disso. Somos indivíduos. Quando o seu ego se dissolve, não há mais separação. Não há John. Não há Lewis. Existe apenas o ser, ser puro. E eu fazia parte disso. Não havia eu. Eu era isso. Não tinha nenhuma sensação de separação ou diferenciação. E isso era um estado atemporal. E eu não sei por quanto tempo permaneci nesse estado. Provavelmente até o efeito da droga começar a passar. Então eu comecei a me diferenciar lentamente novamente. Mas eu saí disso completamente mudado. Foi como se eu percebesse. Oh, meu Deus. A essência do que eu sou. Não meu ego. Não meu corpo. A essência do que eu sou. É imortal. Sempre existiu. Sempre vai existir. Então foi algo como. É tudo apenas uma aventura para sempre. Nós somos apenas uma aventura para sempre. Aventurando-se para sempre. E somos livres para criar qualquer tipo de vida que desejarmos. Então eu liberei muito medo naquela época. Não todo. Mas deixei ir muito medo sobre arriscar. Eu me lembro simbolicamente. Eu comecei a pedir carona. Eu saí e comecei a pedir carona. É como se o cara dissesse. Eu não estou de camisa. É agosto de 1975. O cara me pega e diz. Para onde você quer ir? Eu disse. Eu não me importo. Vou para onde você for. Ele disse. Estou indo para casa. Eu disse. Vou para lá. Então ele dirige alguns quilômetros e diz. Bem, filho. É até aqui que eu vou. Eu disse. Ok. Saí. E pensei. Onde diabos estou? Então eu comecei a andar para casa. E encontrei meu professor de filosofia. Este é um evento que mudou minha vida. No caminho. Andando de volta. Este era o cara que eu idolatrava. Meu herói intelectual. Tinha escrito muitos livros. Bob Solomon. Robert C. Solomon. Escreveu 35 ou 40 livros. Ainda influencia muito minha vida. Estava na faculdade na época. Ele era professor na faculdade? Sim. E quando eu estudava filosofia na Universidade do Texas, ele era meu professor. Então, encontrei com ele e pensei. Ótima oportunidade. Fui até o professor Solomon e disse. Sou John Mackey. Um dos seus alunos. Não estou usando camisa. Ele não me reconheceu de imediato. E eu disse. Sabe, tenho algumas perguntas que estou morrendo de vontade de te perguntar há anos. E ele disse. Bem. Ok. Essa é uma ótima oportunidade. Quais são suas perguntas? Eu disse. Bem, senhor. Você ensina. Ele era um existencialista. Influenciado por Sartre e Camus. E há mais sobre ele. O que não vou entrar em detalhes. Porque nos desviaria muito. Mas ele ensinava que a vida é absurda. Que não há absolutamente nenhum sentido na vida. Nós vivemos, morremos, desaparecemos. E é isso. Mas ele acreditava que você poderia enfrentar esse destino sombrio. E que poderia criar seu próprio sentido. Meio que em desafio a essa absurdidade da vida. Ou seja, você dá sentido à vida. Ela não tem sentido. Mas você dá sentido a ela. Eu perguntei a ele então. Professor Solomon. Você realmente acredita que não há sentido real na vida? Além do que nós inventamos? E ele disse. Sim. É isso que eu acredito. E eu disse. Bem, não vejo como você pode ser feliz acreditando nisso. E ele olhou para mim e disse. Eu não sou. Eu não sou muito feliz. E foi. A partir daquele momento. Eu não queria mais ser um existencialista. Porque eu tinha acabado de ter essa experiência incrível. Eu vi que fazia parte de tudo. Era tudo uma aventura. O sentido está em todo lugar. E eu só queria continuar com minha aventura. Então, depois disso. Foi quando me mudei para essa comunidade vegetariana. Eu não era vegetariano no Texas, em Austin. E eu tive esse tipo de despertar para a comida que nunca tinha percebido antes. Eu sempre pensei que sabia que os exercícios poderiam fazer com que eu me sentisse melhor. Eu só pensava que a comida era como se você fosse um carro. Você tem que ir ao posto de gasolina e colocar combustível. Mas se tem gosto bom, é isso que importa. Eu não pensava se era nutritivo. Eu nem pensava. Via-me como uma máquina. Não como um organismo vivo que nutria trilhões de células. Então, tive esse despertar. Aprendi a cozinhar. Tornei-me o comprador para essa comunidade. Depois, fui trabalhar em uma loja de alimentos naturais. Voltei depois disso. Eu adorei trabalhar nessa loja. E voltei para a cooperativa, para a comunidade. Minha namorada, René, que conheci lá. E perguntei. O que você acha de abrirmos nossa própria loja de alimentos naturais? E ela disse. Cara, isso seria legal. Vamos fazer isso. Então, fizemos. E essa foi a gênese do Whole Foods Market. Eu começo o livro contando essa história, porque aquela viagem de LSD mudou todo o rumo da minha vida. Nossa! Então, é por isso que é relevante. E o primeiro capítulo deste livro se chama O Jogo da Vida. E o capítulo final se chama O Jogo Infinito. Então, de certa forma, o fio condutor em todo o livro é que é tudo uma aventura. A vida é uma aventura. Por isso, amo sua escola da grandeza. Porque se você vai ter uma aventura, você pode muito bem se jogar de cabeça. Ser a melhor versão de si mesmo que você pode ser. Com certeza. Então, quando você está nessa fase da vida, nos seus vinte e poucos anos, meados dos vinte, começando essa loja de alimentos naturais, você ainda tem uma mentalidade ateísta? Está buscando espiritualidade de outras formas porque está explorando diferentes filosofias? Ou para onde você vai espiritualmente? Vou contar um pouco mais da história da espiritualidade aqui. Naquele momento, eu me definiria meio como um buscador. Digo, é como se tudo o que eu soubesse com certeza é que tudo isso era espiritual. Tudo era espiritual. Eu passei de um ateu para acreditar que todo o universo inteiro é espiritual. E então, é o oposto do absurdo. É como se o significado estivesse em todo lugar. É o que faz dele. Sim, mas também está na essência do que somos. Está no núcleo do nosso ser. Então, a espiritualidade acelerou. Em 1984, quando fiz, fui convidado a fazer uma jornada de éxtase. Isso foi quando ainda era legal. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Fui convidado com alguns amigos para essa casa. Meu coração simplesmente se abriu completamente. E foi uma sensação de, sim, este é o significado de tudo. É tudo o amor. É tudo o amor. E este universo do qual eu faço parte, o próprio universo, é a essência do amor. Assim, comecei a fazer uma técnica chamada respiração holotrópica. Naquela época, Stanislav Grof já a tinha feito. E para aqueles que estão ouvindo e nunca fizeram a respiração, eu recomendo fortemente, porque você pode ter uma experiência transcendental apenas respirando. Você não precisa de um psicodélico para ter uma experiência mais profunda de sua alma e seu espírito. Por isso, eu comecei a fazer isso regularmente. E você disse que não recomenda a respiração. Disse que recomendo de todo o coração. Ah, certo. Eu recomendo de todo o coração o trabalho de respiração. Ainda faço o trabalho de respiração. É muito, muito poderoso. Então, agora estou fazendo esse trabalho de respiração e conheci um monte de gente através dessa experiência com éxtase. E uma delas me deu este livro chamado Um Curso em Milagres. E porque parecia vagamente cristão, eu disse, o que é isso? Eles disseram, bem, o livro afirma ser uma canalização de Jesus. Eu pensei comigo mesmo, isso é besteira. Canalização de Jesus. Eu disse, sabe, eu estava com uma atitude negativa sobre isso, mas eu gostei muito desse cara. E ele disse que isso mudaria minha vida. Então, eu disse, quero ler. Assim, começo a ler o livro, meio que sem uma atitude muito positiva, mas não sei, 50 a 70 páginas no texto. Encontrei uma passagem que mudou minha vida novamente. E basicamente a passagem diz, Meu filho, vida após vida após vida, você tem culpado Deus por tudo que vê de errado no mundo. E você o amaldiçoa. Você não acredita em Deus. Você rejeita Deus. Você rejeita o amor. Meu filho, você está adormecido. Você pensa que quando acorda de manhã você despertou para a realidade. Você não despertou. Você despertou para mais um sonho. Um sonho que você está criando. Tudo o que você está experimentando é algo que você está criando através do medo, do julgamento e da raiva. E Deus só ama você e quer que você desperte para o amor. Então, eu fiquei muito animado porque essa era a resposta para o problema do mal. Para mim, foi porque isso foi o que me fez ser esse ateu agnóstico. Eu não conseguia reconciliar o mal. E o livro diz, é apenas um sonho. Não é real. Então, quando dormimos à noite e estamos tendo um sonho, é interessante, certo? Pense em um sonho. Somos o sonhador, certo? Somos um personagem no sonho, também. Quem são os outros personagens? Quem são esses outros personagens? Eles parecem agir independentemente de nós, mas quando acordamos e tudo desaparece. O que aconteceu com esses personagens? O curso diz que você acorda para a realidade, mas está apenas acordando para mais um sonho. Assim, o curso é um caminho de despertar para a verdadeira realidade, que é o amor. Estou nesse caminho desde então e gosto de dizer que fiz algum progresso. Sim, esta é uma ótima citação do seu livro. Aprendi que a chave era remover os bloqueios e permitir a presença do amor, praticando o perdão ao invés do medo, julgamento e ataques aos outros. Os sonhos que experimentamos aqui são reflexos de nossos pensamentos e emoções. Criamos inconscientemente o mundo que vivemos. Nossa tarefa é nos tornarmos mais conscientes e transformarmos nossos sonhos acordados em sonhos felizes de amor e compartilhar esse amor com todos que encontrarmos. Não poderia ter dito melhor. Você disse tudo. Quero dizer, o perdão se tornou uma parte muito importante do seu caminho no decorrer do tempo, desde que você encontrou esse livro, Um Curso em Milagres. Como você aprende a criar um ambiente de amor, compaixão e perdão enquanto constrói um negócio capitalista? Enquanto tenta construir um negócio, ganhar dinheiro, fazer dinheiro? Quando você tem tantas pessoas envolvidas, sejam elas funcionários que podem às vezes estar desalinhados ou roubando ou não cumprindo suas responsabilidades no trabalho, ou clientes que estão potencialmente fazendo coisas boas ou prejudiciais para a empresa, ou parceiros de negócios, ou, sabe, agências com as quais você trabalha que talvez estejam desalinhadas, seja o que for, como você continua a perdoar, espalhar e ser amor? Sim. Quando os outros estão fazendo maldades contra você. Ok, então, vou fazer o melhor que posso para explicar isso, mas vai parecer estranho. Você já teve um sonho lúcido antes? Acho que sim. Diz quando está experimentando no sonho. Você acorda no sonho e percebe que está nele? Sim. Já teve isso? Uma ou duas vezes? Certo. Então, o que é diferente em um sonho lúcido? Quando você acorda, como o sonho muda? Bom, parece muito real. Mas você acorda depois no sonho. Enquanto você está no sonho, o sonho começa a mudar. Já que, uma vez que você percebe que é o sonhador, e tudo o que você está pensando no sonho se manifesta, você tem controle do sonho. Tem mais controle. Sim. Então, imagine que aqui não é diferente. Conforme você acorda e percebe quem você é, que seus pensamentos e suas emoções estão saindo e criando o que você está vivenciando. Ou você pode colocar isso no contexto de, tipo, um multiverso, que há um número infinito de realidades, mas as escolhas que fazemos, os pensamentos que temos, o universo, esse multiverso, está se formando ao nosso redor. Então, quando você entende que é o sonhador e começa a acordar para isso, o sonho se torna mais feliz à medida que você compartilha mais. Enquanto você pratica o perdão, não julga os outros, mas é gentil, compassivo e cuidadoso. O mundo começa a mudar para você. Torna-se mais um sonho feliz. Em vez de estar em conflito o tempo todo porque estamos julgando e atacando os outros, descobrimos que também somos atacados e julgados e que estamos meio que em guerra. Fazemos escolhas diferentes. Seguimos o caminho. À medida que escolhemos um caminho diferente, o mundo muda. Isso não quer dizer que não existem coisas terríveis acontecendo no mundo. Mas seu mundo muda. Seu mundo muda. Seu ambiente, seu mundo, as pessoas no seu mundo. Pode não ser o mundo todo, mas é seu mundo. Sim. E o curso dos milagres tem uma metáfora muito boa para isso. Conforme nosso coração se desperta mais profundamente para o amor, nosso trabalho é estender esse amor para todos que encontramos. E então, é como se tivéssemos uma vela e ajudássemos a acendê-la no coração deles. Daí, eles acendem a vela em outros corações. E o mundo, você não acorda sozinho. Você está acordando porque todos somos parte. Somos um só. Somos todos a melhor metáfora que posso dizer. É porque estamos tão apegados aos nossos egos e à nossa separação. É como se houvesse apenas um ser. O único ser é você. O único ser sou eu. O único ser é tudo. Você tem toda a eternidade. O que você vai fazer na eternidade? Você vai brincar porque é uma aventura, porque é divertido, porque você pode criar qualquer coisa. Então, você faz tudo. E assim, o único ser está continuamente brincando para sempre. Ele se expande através do Big Bang e do amor próprio. E daí ele volta. Respira de volta. Está na singularidade novamente. E explode novamente. E então, sai. Todas as possibilidades são realizadas. Tudo. Estamos nesta grande aventura. Então, faça disso uma grande aventura. Uma que seja divertida, que você compartilhe com os outros. Uma em que você ajude os outros. Tenho certeza de que para quem está ouvindo, podem estar dizendo... Podem já ter desligado. Eles podem estar dizendo, isso parece um cenário de sonho lindo, mas é difícil pagar as contas. Eu tentei abrir um negócio e ele falhou. Ou eu tenho empregados roubando ou reclamando. E estou tentando dar amor a eles, mas eles não estão retribuindo. Limites estão sendo cruzados. As pessoas não estão atendendo às expectativas. Eles se comprometeram. Não se comportam como deveriam. Então, como é que você, vivendo esta vida por mais de 40 anos no seu negócio e vendo o seu negócio passar por altos e baixos nos últimos 40 anos, lidando com os desafios da economia, dos empregados ou dos acionistas, como você lidou com as emoções quando as pessoas fizeram algo prejudicial para o negócio ou para você? Você apenas continua demonstrando amor? Você cria limites? Você se lembra? Escrevi um livro sobre isso. Exato. Mas eu não disse que era fácil. É difícil. No entanto, à medida que você se torna mais consciente, fica mais fácil porque é como se... Imagine que o amor é a realidade mais profunda, mas nós continuamos a bloqueá-lo através dos nossos julgamentos, através da nossa raiva, através do nosso medo. Eu falo muito sobre isso no livro, sobre como sempre temos escolhas. Nos deparamos com escolhas todos os dias. Podemos nos retrair para o medo, a raiva e o julgamento. Ou podemos nos expandir para o amor. E aqui está a coisa. Vou te dar uma das dicas mais importantes que me ajudaram. O passado não existe. No próximo momento, você pode escolher o amor. E se você esquecer, tudo bem. Porque no próximo momento, você pode escolher o amor. E se você fizer um julgamento ou atacar alguém de ser algo cruel? No passado, você pode deixar isso ir. E no próximo momento, você escolhe e pratica estar no próximo momento, de coração aberto, e sim, coisas vão acontecer. Pense nisso como um grande jogo e as coisas estão acontecendo. São todos desafios para você. Você precisa superar esses desafios. Alguém acabou de fazer algo muito cruel com você e lhe disse algo muito odioso ou lhe traiu. É uma oportunidade incrível para eu aprender aqui o que é incrível. Quais foram alguns dos maiores colapsos que você experimentou, seja nos negócios, na vida pessoal ou profissional, causados por pessoas que te machucaram intencionalmente ou não, ou por crises financeiras? Quais foram alguns desses momentos para você? Bem, houve muitos e os descrevi no livro. Na verdade, foram quatro tentativas diferentes de golpe para me derrubar. Sério? Sim, quatro vezes. Seu negócio? Sim, exato. Como foi? Bem, havia uma sensação de traição. As pessoas que eu amava e confiava. No Senhor dos Anéis, existe o Anel do Poder. Nele, as pessoas são tão atraídas por riqueza, fama e poder. Essas coisas são sedutoras. E no Senhor dos Anéis, nessa série de fantasia, o anel era muito difícil usá-lo e não ser corrompido por ele. Começava a pressionar o eco. Pressionar. Exatamente. O peso. É uma metáfora para o eco. O eco quer estar em uma guerra competitiva contra todos. Então, acho que à medida que me tornei mais bem-sucedido, mais rico e mais conhecido, muitas pessoas queriam isso. Elas invejavam isso. Elas queriam isso. Como você navegou isso da primeira vez em comparação com as outras três vezes? Você melhorou em navegar? Ou cada vez foi dolorosa? Cada vez foi dolorosa, mas eu melhorei, porque lembro que eu estava usando. Eu disse que você esquece. Eu esqueço. Eu volto ao eco. Eu me contraio no medo. Estou na jornada como todos nós estamos. E eu não afirmo que nunca fico chateado ou volto a sentir medo. Mas o que mudou com o tempo, Lewis, é que eu não fico lá por tanto tempo. Sim, eu fiz isso de novo. Me contraí no medo. Mas, ao invés de me martirizar por não ser perfeito, pensei, sim. Mas agora, neste momento, eu posso abrir meu coração novamente e voltar ao espaço do amor. E assim é como qualquer coisa. Se você praticar, claro que você melhora nisso. Então, eu tenho praticado. Estou melhor do que costumava ser. Ainda não está perfeito. Então, como você navegou aquele primeiro grande momento de traição nos negócios? E como conseguiu manter o coração aberto enquanto protegia a si e aos seus interesses no seu negócio? E como você navega esses relacionamentos com pessoas que querem te machucar? Isso torna o poder do perdão tão forte. Sim. Sabe, uma das coisas que demorou muito para eu aprender é que quando alimentamos um rancor contra alguém, na verdade, é como se fosse um veneno que queremos dar a eles, mas estamos bebendo nós mesmos. Esse julgamento e rancor nos prejudica. E então, quando você percebe, meu Deus, preciso deixar isso ir embora, realmente manter essa raiva e julgamento envenena sua alma, então você precisa se libertar dela. E o perdão é a resposta. Então, todos que já senti que me prejudicaram ou me machucaram de alguma forma, é como se eu os perdoasse todos. É como se eu desejasse a eles o melhor. Eu os amo. Quero que eles estejam bem. Entendo que eles estavam agindo movidos pelo próprio ego. Isso não os satisfazia, mas eles queriam coisas, e eu simplesmente deixo ir. Eu os perdoo. Não quero manter essa raiva e julgamento dentro de mim. Então, é uma habilidade. Você precisa praticá-la. Não estou dizendo que a dominei completamente. Não estou fingindo ser um ser totalmente iluminado a cada instante de cada dia. Você se prepara para isso, e as pessoas vão te mostrar muitas maneiras de onde você está longe de ser. Entendeu a lição? Deixe-me testar você novamente. Vou testá-lo novamente. Quando foi o momento em que você sentiu que seu ego estava no auge durante essa jornada de negócios de várias décadas? A que mais me machucou? A história foi em 2000, quando estava ocorrendo o boom da internet. Criamos algo chamado wholefoods.com, e então mudamos para wholepeople.com. Minha esposa e eu nos mudamos para Boulder, e criamos uma equipe. Levantamos dinheiro de capital de risco. Então, aquele boom da internet se transformou em um colapso e falhou. E tivemos que encerrá-lo. Vendemos por centavos o que havia sobrado. E enquanto eu fazia isso, eu pedia a um amigo muito próximo meu, que era o número dois na empresa, presidente da empresa. Falei, quero que você meio que dirija a Whole Foods enquanto eu estou focado nisso. Mas isso só durou cerca de um ano. E então eu disse, quero voltar. Estou voltando para Austin. Estou assumindo novamente esse papel de liderança. Após a situação. Sim. Não queria que isso acontecesse de verdade. Ele gostava de estar no comando. Enquanto isso, como eu tinha falhado, alguns dos diretores realmente não queriam que eu voltasse. Eles queriam que eu fosse embora. Falhou, não queremos de volta. Por aí. Eu estava no meu momento mais vulnerável, você poderia dizer. E a traição foi de alguém que eu amava e confiava. Então houve uma conspiração com alguns dos diretores, com esse homem, com esse líder. Sabe, estamos falando muito sobre amor. Isso é uma ótima história de como eu meio que superei isso. O Conselho convocou essa reunião na Flórida, onde está toda a minha liderança. E o nome dele é Cris. Cris estava lá. O Conselho estava lá. Meus outros membros da equipe executiva estavam lá. Todos foram entrevistados pelo Conselho. Assim, eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se conseguia passar por aquilo. E uma das coisas que eu faço sempre que viajo é visitar nossas lojas. Então eu visitei a loja de Fort Lauderdale. E enquanto estava visitando a loja, tive isso. Sabe, meu coração se abriu. E minha alma falou comigo. Este é o seu propósito. Isso é o que você ama. E você não tem vivido de acordo com seus próprios padrões aqui. A mensagem que estava passando era que não havia nada que eu amasse mais do que isso. E que eu amava todos. Eu amava todos os clientes. Amava todos os membros da equipe. Eu amava todos. E que eu não queria perder isso. Eu estava disposto a me comprometer e aprender com meus erros. E fazer melhor daqui para frente. Eu estava fazendo essas coisas. Enquanto isso, enquanto ando nesse espaço de amor completamente aberto, adivinha quem entra? Chris. Eu digo, ei, podemos conversar por um minuto? Aleatoriamente? Sim. Sincronicidade? Sim. Sincronicidade. A sincronicidade nesses sonhos? Talvez. Então voltamos ao escritório do líder da loja. E eu digo, Chris, somos amigos próximos há 16 anos. Podemos parar com essa besteira, se você estiver disposto. Voltar ao que era e deixar isso no passado. Ele disse, É hora de você ir, John. Você teve bons momentos aqui. Ele disse, você pode sair daqui com honra. Meu Deus. Ou vai ser expulso. Nossa. E eu disse, não precisa. E ele disse, é assim que vai ser. Então você teve esse sonho lindo. Vamos nos unir, voltarei para a minha posição. Mas eu ainda estava de coração aberto. Eu estava disposto a perdoar e superar isso. Ele não estava. Não. Mas, então, eu entrei na reunião do conselho. Com meu coração ainda aberto. Amor. Sim. Estou apaixonado. Estou amando. E falo sobre o quanto amo o Whole Foods. E o quanto amo o Chris. E que rumo a empresa vai tomar daqui para frente. Eu tinha uma visão completa de para onde iríamos. E me disseram depois, muitos anos depois, pelo diretor principal. Ele disse, John, você ia perder essa votação. E entrou lá e venceu. Todos, exceto um diretor, foram convencidos. E ele disse, e quando o Chris entrou lá, ele começou uma série de reclamações de 30 minutos sobre o quão péssima pessoa você era, catalogando todas as suas falhas como líder. E então, mais tarde, outro diretor me disse, Bem, John, sabe o que eu fiz depois? Eu queria saber o que aconteceu lá. Então, por muitos anos depois disso, não me contaram. Era um segredo. Mas eu ia falando com esses diretores individualmente. Levava-os para jantar. Servia algumas taças de vinho tinto. O que aconteceu? Fazia perguntas. O tempo passou. E eu construí a história aos poucos. Sim. Então, Chris entrou lá e desabafou. E um dos diretores me disse, Bem, não tínhamos certeza. Queríamos mantê-lo como CEO, o Chris, mas não podíamos nomeá-lo porque ele estava descontrolado, tão furioso que era inviável colocá-lo no cargo. Por isso, decidimos que você parece ter uma visão para o futuro e achamos que deveria ter outra chance. Você voltou. Eles me perdoaram. Você ia ser expulso da empresa completamente, mas porque entrou com uma visão clara e uma energia e uma atitude aberta em relação ao amor e ao perdão e à apreciação e gratidão. E eles te colocaram. Eles não te removeram. Eles realmente te colocaram de volta como CEO. Sim. E há uma outra mensagem importante aqui, que foi, Eu me comprometi quando estava visitando aquela loja que eu ia ser um líder melhor, que eu canalizar mais amor. E era como se minha alma estivesse dizendo, Você ou melhora ou sai. E eu tomei a decisão de melhorar. O capitalismo consciente surgiu diretamente dessa experiência. Foi quando começou a acontecer. O que se tornaram os princípios fundamentais do capitalismo consciente a partir daquele momento? Primeiro, sobre o capitalismo consciente. Para explicar aos ouvintes, preciso dizer o que não é. Não é sistema econômico. Não é governança corporativa. É simplesmente filosofia de gestão. Porque é controverso. Agora, essa coisa de investidores está sendo atacada. E é uma maneira melhor de gerenciar seu negócio. Assim, os quatro pilares do capitalismo consciente. Primeiro, todo negócio tem potencial para um propósito maior além de ganhar dinheiro. O negócio tem que ganhar dinheiro, mas não é por isso que existe. Um bom exemplo é como o meu corpo precisa produzir glóbulos vermelhos, mas meu propósito não é produzir glóbulos vermelhos. Certo. Da mesma forma, os negócios precisam gerar lucro ou morrem, mas isso não é o motivo pelo qual existem. Existem para criar valor para os clientes. O propósito maior está nessa criação de valor. Por exemplo, o propósito da Whole Foods é nutrir as pessoas e o planeta. Nós vendemos alimentos saudáveis para ajudar a nutrir as pessoas para que possam ser as versões mais saudáveis de si mesmos. O propósito maior do Google é organizar as informações do mundo e torná-las facilmente acessíveis. O propósito maior da Amazon é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Esses propósitos podem mudar e evoluir ao longo do tempo, mas esses têm sido os propósitos declarados dessas empresas. Qual o primeiro pilar? O primeiro pilar é que existe um propósito maior. Propósito maior. Os negócios são criticados. Por exemplo, qual é o propósito de um médico? Ganhar dinheiro. Curar? Sim, mas eles ganham muito dinheiro. Professores educam, arquitetos projetam, engenheiros constroem. Todos têm um propósito maior que serve outros. Os negócios também têm. Foram os inimigos que fizeram isso ser só sobre dinheiro. Sim. Se você vai a uma festa de coquetel e pergunta aleatoriamente às pessoas, por exemplo, qual é o propósito dos negócios? Elas vão dizer, ganhar dinheiro. Não é o propósito dos negócios? É criar valor para os clientes. Os lucros vêm disso. Os lucros não são o objetivo. Eles resultam de criar valor para outras pessoas. Se as pessoas vissem isso, o ódio e a antipatia pelos negócios reduziriam. Por que você acha que tantas pessoas odeiam indivíduos ricos? Porque eles estão presos nisso. Bem, inveja. Mas também estão presos nesse paradigma de que se alguém tem mais, alguém tem menos, em vez de verem que isso não é verdade. Negócios estão criando valor para outras pessoas. E se as pessoas não entenderem a história de onde estávamos? Por exemplo, se você voltar apenas 200 anos atrás, 94% de todas as pessoas vivas neste planeta viviam com menos de 2 dólares por dia. Nossa! 94%. 85% viviam com menos de 1 dólar por dia. A expectativa média de vida era de 30 anos. 88% das pessoas no planeta não sabiam ler. Foi há 200 anos. A ciência e o capitalismo elevaram isso. Hoje, a expectativa média de vida está chegando a 80 anos em todo o planeta. E esses números se inverteram no analfabetismo. Agora, 90% das pessoas no planeta sabem ler. A expectativa média de vida aumentou e a extrema pobreza caiu para cerca de 6%. E isso vai acabar, desde que continuemos a permitir que a ciência, os mercados livres e o capitalismo tirem as pessoas da pobreza. Elas não entendem isso. Não conhecem sua história. E quanto às pessoas que acham que devemos ter mais economias socialistas ou que as pessoas deveriam receber o mesmo salário, não importa o trabalho que fazem e que o governo deveria financiar essas coisas. O socialismo não é novo. Quero dizer, nos últimos 100 anos, 41 países tentaram o socialismo. 41 fracassos. Realmente não funciona. Por que isso não funciona? Mas parece haver esse sonho utópico de que deveria funcionar. Mas por que não funcionou? Bem, porque um país socialista é um que, como o Departamento de Veículos Motorizados, está administrando tudo. Você tem essas grandes burocracias. Você não tem os empreendedores que estão sendo criativos e inovadores. Eles não têm mais o poder de fazer isso. Você tem burocratas dizendo a todos o que fazer. Como quando você vai renovar sua carteira de motorista. É assim que o socialismo é. Em tudo. Você pega filas para conseguir comida. Você pega filas para fazer tudo. Você tem esses funcionários do governo determinando tudo. Não tem mais os empreendedores. Não tem mais inovação, criatividade. Você não tem mais esse fluxo crescente porque nós reprimimos tudo. Então, existe algum país que está fazendo isso bem ou razoavelmente bem agora? Fazer o que bem? Tipo, socialmente? Sabe? Como comunidades? Não. Nunca há sucessos de verdade. Os que geralmente são apontados são os países escandinavos. Mas você já ouviu falar que os níveis de felicidade deles são mais altos e tal? Nenhum desses países é socialista. Sério? Sim. A Suécia era por volta dos anos 60. Mas se você olhar o índice de liberdade econômica, que mede a liberdade econômica, todos os países nórdicos estão no top 25. E três deles têm mais liberdade econômica do que os Estados Unidos. Dinamarca, Suécia e Islândia têm graus mais altos de liberdade econômica do que os Estados Unidos. Agora lembre-se quando ocorreu o lockdown da Covid. A Suécia nem sequer fez lockdown. Estavam abertos. Exatamente. Vivendo suas vidas. Dizem que deveríamos ser como esses países nórdicos. Digo que estão certos. Você sabe quais são as taxas de imposto corporativo na Suécia? Não. 21% menor do que nos Estados Unidos. Você sabia que na Suécia, em relação às escolhas escolares, há uma escolha escolar de 100%? Todos os pais podem escolher a escola em que seus filhos vão estudar. Sério? Sim. Há muito mais liberdade na Escandinávia do que as pessoas percebem. Eles têm impostos corporativos mais baixos e impostos de renda mais altos para a média das pessoas. Nisso estão focando. Mas sabe de uma coisa? Eu aceitaria os impostos de renda mais altos se vocês fizessem o resto também. Você não pode escolher a dedo. Pegar a parte que você quer. Impostos mais altos para os ricos. Mas acabe com a escolha de escolas. Acabe com os impostos corporativos mais baixos. Reduza-os drasticamente. Provavelmente se livrar das coisas relacionadas à saúde. Sim. Bem, o setor de saúde é o que esses altos impostos pagam. É um assunto mais amplo. Os países escandinavos não são socialistas, embora tenham um estado de bem-estar social mais desenvolvido que o nosso. Certo, então. Qual seria o próximo pilar agora? O segundo pilar é que todos os investidores são importantes. Investidores são aqueles que têm interesse no negócio. Mas eu sempre digo que existem dois níveis de investidores. Existem aqueles que não apenas têm um interesse no negócio, mas também realizam negócios com a empresa. Então, clientes fazem negócios com a empresa. Funcionários, fornecedores, investidores e comunidades fazem negócios com a empresa. Outros investidores, como críticos, jornalistas, funcionários do governo e sindicatos, podem não realizar negócios com a empresa, mas ainda têm interesse nela. Então, todos os investidores são importantes, apesar de não serem igualmente importantes. Mas quando você vê que os investidores são importantes e que são interdependentes, começam a gerenciar o negócio de forma mais consciente. É como se eu estivesse criando valor não apenas para nossos investidores, mas também para esses clientes, nossos funcionários, fornecedores, comunidades das quais fazemos parte. Eles são interdependentes. Então, você começa a pensar sobre isso de forma diferente. Eu faço a pergunta, qual é a solução que todos ganham? O que é bom para cada investidor? E qual é a estratégia onde todos podem ganhar? E se você tem um investidor que está perdendo, não é uma boa estratégia. Na verdade, vai voltar para te prejudicar no futuro. Você cria um ciclo de feedback negativo. Pilar número 3, que os líderes devem ser mais conscientes. E com isso, quero dizer que devem estar conscientes do propósito maior. Eles devem estar a serviço do propósito maior e de todos os investidores, em vez de encher os próprios bolsos. Quero dizer, você vê que, às vezes, as pessoas passam anos subindo na hierarquia corporativa e finalmente se tornam o CEO por 5 a 7 anos. E tudo o que conseguem pensar é, como eu consigo o máximo de dinheiro possível? Isso não é liderança consciente. Não é sobre isso que o capitalismo consciente se trata. É sobre pessoas que são mais líderes servidoras, que servem à organização, servem todos os investidores, servem o propósito maior do negócio. E, finalmente, é cultura, cultura consciente. Os seres humanos devem florescer. Trabalhar para um negócio deve ser algo onde os humanos, todo mundo que se depara com o negócio, deve ser tocado de uma maneira positiva. Os negócios podem ser essa força incrível para o bem no mundo, quando são geridos de uma forma mais consciente. E todo mundo com quem se conectam se sente melhor, sobretudo porque o negócio existe. Então, isso é uma cultura. Portanto, é propósito, investidores, liderança e cultura. Tudo feito de maneira mais consciente. Isso é capitalismo consciente. Quando você começou a sentir que realmente estava ganhando mais em abundância financeiramente, em que fase do negócio você estava? Tipo, uau, toda essa energia e esforço e esse nível de serviço e amor e estar lá para os stakeholders, equipe e clientes e todos os envolvidos, estou realmente vendo os frutos do meu trabalho financeiramente também. Então, quando exatamente essa fase começou para você? Isso foi gradual. De novo, o livro entra em detalhes sobre isso, mas quando René e eu começamos, éramos tão pobres que nos mudamos do co-op para a loja, o que era ilegal morar lá. Não era permitido. Vivíamos no terceiro andar dessa casa antiga, que era um escritório. Não tínhamos chuveiro ou banheiro completo, nem nada do tipo. Na verdade, tomávamos banho na lavadora de louças Robert. Que isso! Sim! Nossa! Quer dizer, nós éramos jovens. Trabalhando duro. Era uma aventura. E tirávamos 200 dólares mensalmente. Provavelmente estávamos trabalhando 70, 80 horas por semana. Então, ganhávamos muito menos de um dólar por hora. Mas não nos importávamos. Era divertido. Foi uma aventura. Exatamente. E eu me lembro quando nos mudamos para Whole Foods de uma maneira mais segura, e a nova loja foi um sucesso. Começamos a receber 800 dólares cada um. 800 por mês. Nossa! E eu estava pensando, meu Deus, estou tão rico. Eu estava vivendo com uma motinho. Disse, vou comprar um carro agora. Comprei este RFI 7 usado, e me senti tão rico ganhando 800 dólares por mês. Mas então, o negócio continuou crescendo. Eu me senti rico quando, em 1992, 14 anos depois de começarmos o negócio, a Whole Foods fez um IPO. Nós abrimos capital, e eu não tinha muitas ações, porque eu não tinha dinheiro quando começamos. Mas eu tinha um pouco e fiz as contas no primeiro dia do IPO, e agora valia 7 milhões de dólares. Pensei, meu Deus, sou um milionário. Isso é inacreditável no papel. Então, acho que foi a primeira vez que me conscientizei do fato de que, uau, eu provavelmente nunca mais terei que trabalhar. Vou continuar porque amo, mas provavelmente não teria que fazer isso se não quisesse. Nossa! E então, a grande mudança para mim foi em 2006, quando decidi que tinha o suficiente. Nunca mais me preocupei com dinheiro. Tenho riqueza geracional suficiente. E parei de receber qualquer compensação desde então. Nunca mais recebi. Como CEO, parou. Parei de aceitar qualquer dinheiro. Você fazia balanço? Não, as ações que eu teria recebido foram doadas para a arte, nossas fundações. Já era suficiente para mim. E tem sido assim desde então. Tem uma entrevista que eu vi com o Jim Carrey, acho que foi há um ano ou dois, onde ele estava promovendo, acho, seu último filme. E ele disse que foi uma entrevista virtual. Ele disse algo como, acho que vou me aposentar. E o entrevistador disse, não, você é incrível. Precisamos de você. Vamos sentir sua falta. E ele respondeu, sabe, vou dizer algo que acho que nenhuma celebridade está disposto a dizer, que é, eu fiz o suficiente. Tenho o suficiente. E eu sou o suficiente. Adoro. E então, quando você disse isso, meio que me lembrou dele, sabe, da mensagem dele. E ele diz, eu amo minha vida espiritual. Eu amo minha arte. Fazer arte todos os dias. A menos que haja algum roteiro que realmente me atraia e que eu realmente queira explorar no futuro, acho que terminei. E acho interessante, porque em um mundo onde tantas pessoas querem e constantemente querem mais, quando as coisas estão quentes e crescendo, é como se você pudesse continuar juntando dinheiro para um dia chuvoso. Mesmo que você tenha riqueza geracional, você pode continuar ganhando mais. E você está justificado, como líder, visionário e CEO, a receber compensação pelo serviço e valor que está criando no mundo. Sim. É interessante que você decidiu não fazer isso nos últimos 12 a 14 anos, certo? Desde 2006. 18 anos. Certo. Mas a questão é que, para mim, essa foi uma das minhas demonstrações mais claras de liderança servil. Estou servindo à organização. Estou servindo à missão. Estou servindo ao propósito. Então, há uma ótima história, e vou contar para vocês que alguns já ouviram, mas é uma história tão boa. Então, dois grandes escritores, Kurt Vonnegut e Joseph Heller, foram convidados para uma festa de um bilionário de fundo de rede, e eles estão lá. E Vonnegut, sempre sendo um pouco provocador, está meio que provocando Heller, porque Heller escreveu o livro Ardiu 22. E ele diz, Então, Joe, esse cara ganha mais dinheiro todos os dias do que você já ganhou, ou ganhará com todos os livros que já vendeu. Ele ganha isso todos os dias. O que você acha disso? Heller pensa e diz, Sabe de uma coisa, Kurt? Eu tenho uma coisa que ele nunca terá. E Kurt diz, O que é? Ele diz, Eu tenho o suficiente. Uau! Sim, minha nossa. Mas por que você acha que tantas pessoas sentem que não têm o suficiente? Eu acho que é aquele anel do poder novamente. É o fantasma faminto. É o ego. Você nunca pode ter o suficiente do que realmente não quer. Quero dizer, você acha que quer isso? Acha que a riqueza levará à felicidade. Ou se você for mais famoso, as pessoas vão te amar. Se você tiver mais poder, conseguirá o que quer. Essas são coisas muito sedutoras. Mas o que realmente queremos é mais amor nas nossas vidas. Queremos mais conexão. Essas outras coisas são distrações. Você pode vê-las como ferramentas, se entender o que elas são e não as tornar o mestre. Achamos que tendo essas coisas, nos sentiremos mais amados? Sim. Sabe, o que você frequentemente tem, se tem mais dinheiro, é a inveja das pessoas. Você não tem amor, apenas ódio porque é rico. Se tem mais fama, as pessoas querem ser você. E elas podem querer seu autógrafo e essas coisas. Mas, em geral, muitas pessoas não gostam de você porque você tem muito mais fama do que elas. Você está em uma relação de competição, mesmo que você não pretenda. Mas é assim que elas frequentemente veem isso. Interessante. Então, o que queremos é, se queremos mais amor, queremos mais conexão com as pessoas. Essas coisas podem ser ferramentas ou podem ser vícios. A maioria das pessoas fica viciada. Elas não conseguem ter fama suficiente, dinheiro suficiente ou poder suficiente. Você vê isso acontecer o tempo todo. E uma das coisas que você vê em todos os filmes e programas de televisão é um bilionário tentando ganhar outro bilhão. Já vi, já ensinei, não vou dizer nomes. Conheci muitos bilionários e estou longe de ser um. E esses caras, eles se comparam uns aos outros. É aquela lista da Forbes. E eles podem valer 5 ou 6 bilhões, mas continuam se comparando com pessoas que têm, sabe, 20, 30 ou 100 bilhões. Preciso chegar lá. Sim, exatamente. E eles não estão satisfeitos. Eles não estão felizes. Não têm o suficiente. E eu penso em todos esses atores e celebridades famosos, constantemente tentando conseguir mais fama, mais celebridade. Eles namoram uns aos outros. Não são só falsos relacionamentos para obter mais fama. São relacionamentos que não preenchem a alma. E o que acaba acontecendo? Tipo, se você tem tanto dinheiro, você tem agora que ter seguranças, porque seus filhos podem ser sequestrados. Você nem é mais livre. Agora você tem que ter seguranças ao seu redor o tempo todo. Ou se você ficar super famoso, mesma coisa. As pessoas estão sempre pedindo autógrafos, pedindo para você assinar isso ou fazer aquilo. Você começa a perder sua liberdade. E poder não é diferente. Então essas coisas, após um certo ponto, não enriquecem nossas vidas, mas nos aprisionam. Criam mais problemas. Isso. A medida que você começou a se tornar mais famoso como empreendedor, como CEO, e a marca Whole Foods se tornou mais famosa e mais conhecida ao redor do mundo, e você começou a produzir mais conteúdo e livros e todas essas coisas diferentes e palestras, a se conectar com pessoas famosas e bilionários famosos e pessoas poderosas, qual foi o maior desafio que você teve que superar na sua ascensão à fama? Foi sucesso? Como resisti a essas tentações, por assim dizer? Porque eu me lembrei de quem sou e me lembrei de quem todos os outros são. Somos o todo, a total igualdade, porque somos todos o mesmo ser. Somos todos parte de um só. E assim, não sou melhor nem mais importante do que ninguém. Estou apenas em um caminho diferente. Estou despertando. Meu trabalho não é me tornar mais famoso, mais rico ou mais poderoso. Meu trabalho é espalhar mais amor no mundo e ajudar outras pessoas a se conectarem com seus corações e elas espalham mais amor. Esse é o jogo que estou jogando agora. E é sobre isso de que meu novo negócio, Love Life, trata, devo acrescentar, ajudar as pessoas a serem as versões mais saudáveis, gentis e amorosas de si mesmas. Se alguém está assistindo, ouvindo agora e está dizendo, sabe de uma coisa? Eu realmente quero gerar mais liberdade financeira para a minha vida. E se você pudesse dar um conselho sobre como criar liberdade financeira a partir da sua perspectiva, qual seria? Criar mais valor para outras pessoas. As pessoas não entendem que você ganha dinheiro criando valor para os outros. E então eles trocam com você. E assim, um dos desafios nos negócios que estou sempre desafiando minha equipe é como fazer essa pergunta repetidamente. Como criamos mais valor? O que não estamos oferecendo aos nossos membros ou clientes que enriqueceria suas vidas e os tornaria mais felizes, mais realizados. E enquanto você estiver pensando nisso e melhorando constantemente sua oferta para criar mais valor, você vai se tornar mais rico. Essas coisas andam juntas e as pessoas separam isso e depois esquecem. É como se você fosse ficar mais rico, talvez não financeiramente de imediato, mas se sentirá mais enriquecido. Você torna-se mais rico ao longo do tempo se estiver criando valor de verdade. Exatamente. Jovens me perguntam isso sempre. Digo, como vai criar mais valor para outros? Porque é daí que vem o dinheiro. Não se trata de fazer o mínimo possível. É sobre como posso agregar mais valor para alguém. E isso nunca termina. Mesmo criando valor, ainda estará se perguntando, como posso criar ainda mais valor? Enquanto você estiver focado e pensando nisso, estará melhorando a vida de outras pessoas e ficando rico fazendo isso também. Sim. Isso é um jogo que ambos ganham. Sim, mas muitas pessoas não querem se esforçar. Parece trabalho árduo. Você tem que fazer isso por anos até que valha a pena. Eu não vejo resultados imediatamente. Uma má atitude. Eu sei, mas muitos pensam assim. Querem o dinheiro e a liberdade agora. Bem, ninguém. O mundo não te deve nada. Você vai criar riqueza dando aos outros. É isso que realmente importa. Você cria valor para os outros e então eles trocam com você. Se você não estiver disposto a fazer isso, bem, então você nunca vai ter muito dinheiro. E o quão importante é ter uma atitude positiva em relação a gerar riqueza? Isso ajuda? Sim, claro que sim. Algumas pessoas se restringem porque sentem culpa em relação ao dinheiro. Já se sentiu culpado por ganhar dinheiro? Não. E quando você vê pessoas que têm muito menos ou com dificuldades, sejam amigos, família ou membros da sociedade? Honestamente, isso é algo contra o que eu lutava quando era mais jovem. Até perceber que a riqueza que eu estava criando era porque eu estava gerando valor para outras pessoas e não precisava me sentir culpado por isso. Você se sentiu culpado no início? Sim. Eu adotei os valores. A crença é que, se você tem riqueza, talvez tenha roubado ou pegado fatia grande demais do bolo de outra pessoa e eu tive que ajustar esse pensamento. Eu não estava roubando de ninguém. Não era desonesto ou ganancioso. Eu estava criando valor para as pessoas. E elas estavam trocando comigo. Então, elas estavam melhorando e eu também estava melhorando. E é assim que toda a sociedade avança. É assim que o progresso acontece. Nossa, uau! Agora, o complicado às vezes é que criamos. Damos às pessoas o que elas querem. Mas isso não é bom para elas. Isso nos leva todos a uma outra dimensão ética. Me dê um exemplo. Por exemplo, se você ganhar dinheiro e construir riqueza financeira dando às pessoas o que elas querem, mas não é bom para elas, o que acontece com você? Boa pergunta. Não tenho certeza da resposta. Tenho que pensar. Isso te mancha um pouco. Talvez só um pouco. Há bons exemplos. O tabaco é o melhor exemplo. As pessoas querem tabaco. Aparentemente, isso faz elas se sentirem bem, mas destrói a saúde delas. Então, se você está nesse negócio, você está dando às pessoas o que elas querem. Elas estão trocando com você voluntariamente, mas você está destruindo a saúde delas a longo prazo. Então, esse seria um negócio em que eu não gostaria de estar. Mas aí você poderia dizer que a mesma coisa pode acontecer com a comida não saudável, por exemplo. Claro, álcool ou qualquer coisa que... Sim, qualquer tipo de droga que vicia. E as pessoas querem essas drogas. Elas trocam com você. Por exemplo, eu quero pizza, mas sei que não é a melhor coisa. Eu poderia comer todos os dias, se quisesse, mas não vai me deixar saudável. Sim. A menos que haja uma pizza realmente saudável, então não é mais pizza. É outra coisa. Mas as pessoas vão continuar comendo pizza, com certeza. A propósito, existem maneiras de tornar a pizza mais saudável. Então, esse é o dilema. E eu acho que é uma pergunta justa que você tem que fazer eticamente. Minha primeira loja, por exemplo, era vegetariana e não vendia café, álcool, carne ou açúcar. Sem queijo. Sem queijo? Bem, nós vendimos queijo. Nós éramos vegetarianos, lacto-ovo, mas quase não fazíamos negócios porque o mercado não era grande o suficiente. E quando mudamos do Safer Way para o Whole Foods, nos fundimos com outra empresa, outro pequeno negócio como o nosso, e começamos a vender carne, começamos a vender frutos do mar, começamos a vender álcool, café e um pouco de açúcar, o negócio decolou. E aí foi como? A coisa é que, cara, isso é desafiador. Você tem que atender ao mercado onde ele está. Mas então, o Whole Foods sempre tentava incentivar as pessoas a opções mais saudáveis. Talvez você possa me dar conselhos. Em 11 anos fazendo este programa, recusei tanto dinheiro. Não sei se foi bom ou estupidez, mas não bebo álcool e nunca fiquei bêbado. Tomo um licor Bailey's com gelo no Natal. Só um gole. Sim. Mas eu não acredito em promover algo que eu sei que é mais prejudicial do que benéfico para a maioria das pessoas. Não faça. Então, nunca tivemos anunciantes que vendem álcool e eles querem dar uma tonelada de dinheiro. Claro que sim. Eles querem que você aprove, claro. E são coisas diferentes assim ou outras apostas, seja o que for. É como se eu tentasse não apoiar algo que quero usar, mas como disse, há um mercado para álcool, carne, queijo, alimentos processados nas lojas que talvez você não tivesse originalmente. Mas isso é ruim? É bom? Você ainda está servindo e agregando valor, mas esse valor está realmente servindo as almas das pessoas se elas estão fazendo certas escolhas? Isso é nossa escolha para decidir por elas? Sabe, como lidar com isso se vai contra seus valores, mas não contra os valores dos seus clientes? Bom, primeiro de tudo, você formulou tudo isso perfeitamente bem. E a propósito, não existe uma resposta certa. Eu não posso te dar a resposta certa. Você tem que encontrar essa resposta dentro de si e estar em paz com isso. Então, eu acho que você sabe dentro de si quando é apropriado, quando não é apropriado. Você tem que aceitar seus próprios valores e onde você fará exceções. E se essas exceções são justificadas, é difícil ser completamente puro e ganhar dinheiro. E fazer dinheiro. Bem, até certo ponto. É verdade. Mas você sabe, eles serão padres. Então, essas são algumas das perguntas contra as quais eu luto o tempo todo. Sabe, eu tive o caminho mais seguro do que pelo Whole Foods. E eu tenho outro ditado que você deve lembrar porque é um clichê, mas é muito verdadeiro. o perfeito é inimigo do bom. O perfeito é inimigo do bom? Sim. Às vezes, você tem que perguntar, isso traz mais benefícios líquidos? Porque se você for perfeito, mas ninguém fizer negócios com você, então você também não fez nada de bom. Sim. E você tem milhares de funcionários cujo sustento está ajudando e não poderia fornecer empregos e oportunidades em um lugar feliz sem vender essas coisas. Os negócios são julgados o tempo todo porque são mais pragmáticos e fazem compromissos para servir os clientes. Estamos tentando criar valor para os clientes que negociam conosco e trocam coisas que podem não ser boas para eles, mas eles querem. Estou tentando não impor meus valores. Parei de beber álcool há dois anos e meio por causa do meu Apple Watch e do aplicativo AutoSleep e percebi que comecei a querer dormir melhor. Quando tive uma boa noite de sono, olhei para tudo o que influenciava isso. A primeira coisa que descobri foi exercício. Se você quer dormir bem, faça bastante exercício. Isso vai te proporcionar um sono profundo e longo. A próxima coisa que percebi é que se eu como muito tarde, isso interfere no meu sono. Se eu como muito e tarde, preciso comer mais cedo e menos no jantar, jantares leves. Mas a terceira coisa era o álcool. Sempre que eu tinha uma bebida alcoólica, meu sono profundo ficava em zero. Eu não tinha nenhum. E em vez de dormir sete horas e meia, eu dormia seis. E no dia seguinte, eu não me sentia tão bem. Então, eu fiz esse experimento. Custoso, porque eu meio que gostava de beber. Era divertido fazer isso com amigos e tal, havia convivialidade. Mas os fatos eram claros. Se eu quero dormir bem, não vou tomar nenhuma bebida alcoólica. Não tomo uma bebida desde então, mas eu reservo o direito de que algum dia eu possa sacrificar uma boa noite de sono. Mas até agora, prefiro ter uma boa noite de sono a tomar uma bebida. O que vai impactar sua saúde, duração de vida, níveis de energia e memória? Também é verdade. Você vai se tornar mais consciente e amoroso. Provavelmente, é difícil acordar depois de dormir pouco e ser mais compreensivo quando está exausto. Se você se sente mal, fica mais difícil ser amoroso e perdoar. Fica mais impaciente e irritado. Uau! Isso é interessante. Então, você diria que teve que fazer compromissos ao longo dos anos ou não seriam chamados de compromissos? Essas são perguntas muito boas. Estou tentando trazer para você... Novamente, não acho que exista uma resposta certa. Existe a resposta certa para você. E se você vai se sentir mal com algo, não faça. Não vale a pena. Não vale o custo. Não vale. Mas as pessoas têm que traçar essa linha. E uma das coisas é... Porque eu sou vegano há 21 anos e as pessoas estão sempre se desculpando. Desculpe, estou comendo carne. Eu sempre digo isso. Ouça, você come o que achar apropriado para você. Eu não vou te julgar porque você come diferente de mim. Então, nossos julgamentos são o problema. E se você vai julgar a si mesmo? Eu falei isso sobre o álcool com as pessoas também. Estou com quem está bebendo, mas não vou ficar a noite toda. Vou acabar saindo em algum momento. Vou te contar uma história engraçada sobre álcool. Minha esposa nunca bebeu nada em sua vida. Eu perguntava para ela, Deborah, por que você não quer sair com meus amigos? Ela dizia, John, é porque seus amigos bebem e acham que estão mais engraçados, mas estão ficando mais burros. É chato. Sim, é. Com o tempo fica chato. Ela diz, você não percebe por que está com eles. Parei de beber e comecei a sair com eles. Voltei para casa uma noite e disse, você está certa. Verdade. Todos os meus amigos acham que são engraçados e espertos, mas são burros quando bebem. Depois de duas bebidas, a pessoa com quem estou falando geralmente não fica mais engraçada. Não. Fica mais cansativo. Eles ficam demais para eu aguentar. Então, se você vai jantar e alguém está tomando vinho, legal, mas nesse ponto, tá, vamos embora. Vamos para casa. Cheguei na sua casa. Demorei. Gostaria de ter parado de beber muitos anos atrás. Era parte da minha família. Todos bebiam. Era tudo bem cultural. John, isso tem sido poderoso e cheio de amor, todas essas histórias. Você mencionou sua esposa algumas vezes. Qual a maior lição que ela te ensinou sobre amor e negócios? No livro, entro em detalhes sobre minha esposa. Desde o primeiro dia que a conheci em um encontro às cegas, uma voz interior me disse que ela era mais consciente do que eu. Meu ego ficou apavorado com isso. Eu disse, não, de jeito nenhum. Sou mais velho e tenho mais experiência. Mas à medida que o encontro avançava, ficou claro. Nunca estive com alguém tão consciente antes e tão amorosa. Bem, ela não bebeu. Foi uma pista clara. É isso mesmo. Exatamente. Eu também não bebi naquela noite. Então, quando nos reunimos, embora eu possa dizer que a história no livro vale muito a pena ser lida, eu a chamo de A Mulher no Sonho, porque eu tive um sonho com ela várias vezes. E a coisa que ela me ensinou sobre o amor, ela tem um dizer que eu pratico ou tento praticar, e é muito poderoso. Ela diz, John, não complique isso demais. Não é tão complicado quanto você pensa. É realmente simples de explicar. Apenas ame a todos o tempo todo. E as pessoas que te prejudicam ou machucam? Não diferencie essas pessoas. Apenas ame-as. Ame todo mundo. Mas não precisa criar limites? Sim, com certeza. Isso não significa que você não os ame. As pessoas cometem o erro de pensar que amar é ser fraco. as pessoas podem se aproveitar de você. Então, você tem que ser duro e forte. O amor é poderoso. O amor é forte. Você pode ser muito poderoso e forte, plenamente masculino, plenamente poderoso e amoroso, e ninguém precisa tirar vantagem de você. Você estabelece seus limites, por exemplo? Não. Eu não acho que isso seria apropriado. Quero dizer, as pessoas me pedem favores o tempo todo. E eu simplesmente digo com muito amor e gentileza. Sim, não. Eu acho que não vou poder fazer isso. Desculpe. Digo, você ainda mantém seu coração. É sobre onde está sua consciência. Não é, como minha esposa disse muitas vezes. Ela disse, John, você pode simplesmente ser gentil com as pessoas. Pode ser amoroso com as pessoas, enquanto é firme e diz não. Não é uma fraqueza dizer que não ou estabelecer limites não significa que você não respeita o seu coração ou esteja sendo correto. Pode ser amoroso e forte. Sim, na verdade. Se você não é forte, eu questiono quão amoroso você realmente é. Você tem muitas histórias ótimas. O livro se chama The Whole Story, Adventures in Love, Life and Capitalism. Quero que as pessoas adquiram uma cópia, deem para um amigo e deem uma olhada. Estou animado com isso. Você também tem um novo projeto de visão chamado Love Life. Love Life, se quiserem acessar o site. Olhei hoje e pensei, poxa, queria que fosse mais próximo de mim, porque parece um verdadeiro santuário de saúde. Pode compartilhar mais sobre isso? Sim, estou tão empolgada com a vida amorosa. É meio que a continuação do meu próprio propósito maior, o meu sonho de vida, por assim dizer. E já abrimos, mas é uma abertura suave. Está aqui na área de Los Angeles. É em El Segundo. E nossa grande inauguração vai ser nos dias 10 e 11 de agosto. Você deveria aparecer. Incrível. Nos primeiros 20 anos do mercado Whole Foods, Lewis, as pessoas não sabiam como os supermercados eram ruins. E então entravam no Whole Foods e diziam, nossa, isso é incrível. Nunca estive em um lugar assim. e o Whole Foods teve esse efeito ao longo do tempo em outros supermercados. Eles começaram a nos copiar de muitas maneiras. Nós realmente mudamos a indústria de supermercados. Quando as pessoas e amigos entram no Love Life, dizem, uau, nunca estive em um lugar como este. Isso é incrível. Por que ninguém fez isso antes? Eu acho que isso é o que as pessoas vão dizer por muitos anos quando entrarem no Love Life pela primeira vez. E também será óbvio e elas farão essa pergunta. Isso é uma ideia tão boa. Por que não fizeram antes? Qual é a visão por trás disso e o que é isso? Assumimos um antigo Best Buy. É grande, tem 4.200 metros quadrados. Nossa! Localizado ao lado de um mercado Whole Foods, uma das melhores lojas no sul da Califórnia. Legal! Eu conhecia todas as melhores seções do Whole Foods. Conseguir o imóvel no lugar certo. Exatamente. Então, você chega e temos um restaurante saudável. Não é um restaurante baseado em plantas, mas é o que chamamos de voltado para plantas. Você pode ter pratos e saladas e você basicamente decide que tipo de proteína você quer no prato ou na salada ou no que for que estiver aberto ao público. Mas os membros terão um pequeno desconto no restaurante. E então, fazemos seu check-in e temos este centro de fitness de última geração. Estamos um pouco envolvidos com biohacking. Temos muitos biohacks embutidos aqui com o tipo de equipamento que estamos usando, a forma como pode acelerar os exercícios, desde placas de potência até todos os tipos de modalidades de recuperação para exercícios, para crioterapia. Temos seis imersões frias ajustadas para 40, 50 e 60 graus, dependendo de onde você está. Temos câmaras de oxigênio hiperbárico. Temos microcorrentes eletrônicas pulsantes. Temos trajes de massagem linfática que as pessoas podem usar. Temos uma grande sauna, grande sala de vapor, cinco saunas infravermelhas. Temos todas essas modalidades de recuperação. Temos três quadras internas de pickleball, que são, eu acho, meio que de última geração. Temos um estúdio de pilates, temos estúdio de yoga, temos um estúdio de fisioterapia. Tudo que tem a ver com bem-estar e prosperidade. Vamos fazer acupuntura, quiropraxia, medicina e urfeta. Temos um spa de última geração onde você pode fazer massagens ou pode fazer holfing ou pode fazer um tratamento facial ou pode fazer uma esfoliação, o que for. Não é um spa médico, então você não pode fazer botox lá. Temos um centro médico e isso é a parte mais importante do que estamos fazendo. Luiz, quando a maioria das pessoas vai ver o médico. Quando estão doentes. Exatamente. Não preventivo. Nossa visão é que o trabalho do médico é fazer com que você nunca precise vê-lo. As pessoas não percebem quais são as coisas que matam os americanos. Doença cardíaca é a número um. O câncer é o número dois. Depois do derrame, doenças autoimunes e infecciosas estão abaixo na lista. A COVID aumentou um pouco, mas a tuberculose não é mais uma grande assassina. A gripe e a pneumonia ainda matam, mas geralmente não estão nem entre os sete ou oito maiores assassinos. Então, são doenças crônicas e leva tempo para que se desenvolvam. Mas se você detectar cedo e prevenir... Sim. A ideia é que você venha, se torne membro do Love Life e começamos com uma bateria de testes em você. Precisamos estabelecer sua linha de base. Estamos todos em uma jornada de saúde. Todos podemos ser mais saudáveis do que somos. Realmente nem sabemos onde estamos. Então, começa encontrando nossa linha de base e depois trabalhando com um médico e com um coach de bem-estar, dependendo do tipo de caminho que você quer seguir, criando um plano individualizado e preciso para você e depois rastreá-lo com dispositivos vestíveis e com mais testes para vermos se você está fazendo progresso ou não. E então, no âmbito médico, temos esses três caminhos diferentes que as pessoas podem seguir. Eu sei qual caminho você seguiria. O primeiro caminho é se você tem uma doença crônica ou está a caminho de desenvolver uma. Queremos colocá-lo no caminho da cura. Queremos curá-lo. Você pode curar doenças cardíacas. Pode revertê-las. Não é uma sentença de morte. Você pode revertê-la e certamente pode preveni-la. Diabetes. Diabetes tipo 2. Dá para reverter. Você pode fazer isso bem rápido, na verdade, se estiver disposto a fazer mudanças no estilo de vida alimentar. O mesmo vale para derrame. E a maioria das doenças autoimunes também são reversíveis. Agora vivemos com doenças autoimunes aumentando. Mas há estratégias para reverter essas doenças. E esse é o primeiro caminho. Cura. O segundo caminho, que é o que sei que você se inscreveria, é o máximo desempenho. Como é possível atingir exatamente a sua forma física absoluta? Força máxima. Resistência máxima. Fazer o VO2 máximo. Vamos definir metas. Vamos aumentar isso. O terceiro é para os baby boomers envelhecendo como eu. Longevidade. Movimentar, não ficar parado. Sim. Como aumentamos a duração de vida saudável e a longevidade? Se você perguntar às pessoas, gostaria de viver até os 100 anos? A resposta geral é, claro que não, não quero ficar decrépito. E se você não ficasse decrépito? E se estivesse tão fisicamente ativo quanto agora e com a mente clara, gostaria de viver até os 100 anos? Sim, claro. Esse é o programa de longevidade. Certo. Então, eu mencionei o pickleball? Acho que sim. Enfim, temos esses serviços médicos personalizados. Temos uma opção de concierge. Incrível. A ideia é ajudar vocês a serem a versão mais saudável de si mesmos. Vamos trabalhar o lado emocional e espiritual com meditação, trabalhos respiratórios e um programa emocional que estamos desenvolvendo. A maioria das pessoas sofre de TPT e nem sabe disso. Elas não precisam ter sido fuzileiros e ido ao Iraque ou ao Afeganistão. Tivemos coisas que aconteceram quando éramos crianças que nos traumatizaram. E há maneiras de trabalhar esses traumas e trabalhos respiratórios são uma delas. Se a terapia psicodélica fosse legalizada, estaríamos fazendo isso. E é legalizada no Oregon e no Colorado. Então, se tivéssemos centros lá, estaríamos fazendo isso lá. Mas há outras coisas que podemos fazer, outras modalidades, e estamos interessados em todas essas coisas. Realmente queremos ajudar as pessoas a se tornarem ótimas. Queremos que elas se tornem a melhor versão de si mesmas, seja lá qual for. Queremos ajudá-las a alcançar seus objetivos e sonhos. Incrível. Esse é Love Life. Love Life. Se forem para Love.life, podem ver do que se trata. Há assinaturas, podem explorar. Sim, Love.life. Isso é incrível. Vocês vão expandir para outras cidades ou começar em Los Angeles? Sabe, eu moro em Austin. Então, a pergunta é, por que vai primeiro a Los Angeles? Se isso não funcionar aqui, não vai funcionar. É verdade. Los Angeles é o mercado mais avançado do mundo para o que estamos tentando fazer. Aqui, as pessoas querem ser saudáveis e ter boa aparência. Querem gastar dinheiro em saúde? Exatamente. Esse é um lugar muito consciente. Então, é o melhor lugar para comprovar a ideia. É empolgante. Vou dar uma olhada em algum momento. A história está no livro. Love.life é a nova empreitada. John, tenho duas perguntas finais para você. Quero te reconhecer pela sua jornada e pelas lições que você está compartilhando. A maneira como você demonstrou amor e serviço nestes últimos 40 anos no seu negócio, carreira e vida é simplesmente lindo de ver e experimentar líderes liderando diferente. Onde a maioria acha que tem que ser perder ou ganhar, você é sobre ganhar ou ganhar. Onde muitos vivem com medo, você vive com amor. Te reconheço por viver essa vida, obviamente, não perfeitamente. e sei que tem momentos difíceis, mas está constantemente lembrando de quem é e vivendo nesse espaço. Então, eu te reconheço, John, pelo homem maravilhoso que você é. Sou grato por estar aqui. Lewis, sinto que você está falando com um espelho, cara. É isso que você é. Obrigado. Agradeço. Espero que possamos manter contato depois disso. Tenho duas perguntas finais. Esta é uma pergunta chamada As Três Verdades, algo que pergunto a todos no final das entrevistas. Cenário hipotético. Certo. Você vive o quanto quiser. Você faz parte do Love Life, vive bem mais de 100 anos, pode criar e estar na jornada e fazer o que quiser pelo resto da vida. Todos os seus sonhos se tornam realidade. Em seus sonhos lúcidos, tudo acontece para você. Sim. Mas nesse cenário hipotético, no seu último dia, você tem que levar todo o seu trabalho. Esta conversa não está mais aqui. Os livros que você criou, as empresas desapareceram. Então, não temos acesso às suas informações. Mas você pode deixar três lições e isso é tudo. Para o mundo, eu chamo isso de As Três Verdades. Quais seriam essas três verdades essenciais para você? 1. Siga o seu coração. 2. Ame a todos, o tempo todo. 3. Siga o seu propósito maior. Pergunta final, John. Qual a sua definição de grandeza? A minha definição de grandeza é a de me tornar a melhor versão que puder de mim mesmo. O dinheiro nunca é minha identidade, boa ou ruim. O dinheiro nunca é minha conquista, meu status, como as outras pessoas pensam de mim ou se comparar com os outros. Eu não acredito que o dinheiro nunca virá para mim. Eu não acredito que sou ruim com o dinheiro. Eu não acredito que eu não valho nada. que eu não valho nada.